O berço do Contestado, em homenagem à guerra do Contestado e aos mortos que faleceram em Irani, Santa Catarina. Esse monumento foi construído em 22 de outubro de 1912, em homenagem aos mortos que faleceram na guerra. Ele fica na entrada de Irani, próxima BR. 153. Eu encontrei até uma locomotiva abandonada aqui, em Irani, próximo ao monumento. Locomotiva 310. Olhem! Rulhos! Lompos! Lompos! Agora vamos visitar o cemitério do Contestado Tem uma placa aqui Em homenagear os mortos O pretexto do tal fanatismo Matou rebentos, famintos e nus Olho por olho, dente por dente Que cada inocente fez alvo de obus Hoje Contestado, que foi de império É um cemitério sem nome e sem cruz Autor Vicente Teles Olha os túmulos De antigamente tudo enterrado na terra Várias sepulturas Tem até nomes aqui, o Rodolfo Cades Tem até a próxima morreu até pessoas na guerra, crianças na guerra, o crúmulo de crianças Miguel Soares morreu em 1988 a cruz mestra ali tem um museu, mas hoje é domingo e está fechado Oliva da Costa dos Santos morreu em 1973 aqui já Lúcia Maria Antunes, com 72 anos aqui está a história de Irani, Santa Catarina o aberto da guerra do contestado um pouco mais pra cima tem uma trilha ontem mais umas placas aqui a 22 de outubro de 1912 o governo mandou uma atacar multidão banida da estrada de ferro por estrangeiros sem vencimento, sem terra e sem chão caboclo, caboclo, soldado, garruxa e facão soldado, caboclo, irmão contra irmão o monge pediu paz vem ameaça, ferro e fogo Zé Maria anunciou com ardor seu martírio reuniu os fiéis e rezou a reza forte o céu deu o suporte e a metralhadora falhou no campo de batalha a tropa em fuga deixou metralhadoras 40 fuzil e militares e cartucho ao monge cova rasa funeral ao coronel caboclos e soldados numa vala como lixo a grande aqui acho que foi colocado o monge José Maria eu li errado ali galera é numa vala como lixo a granel ao monge cova rasa funeral ao coronel caboclos e soldados numa vala rasa numa vala como lixo a granel olhem só legal legal o Idani tá conservando a sua história né ah tá bom í Vamos lá. Todos na vala comum, pela morte igualados, nenhum melhor que outro, aqui jaz, jazem abraçados. Aqui acho que foram enterrados os mortos, os guerreiros, né? O Estado do Paraná, Polícia Militar, Comando Geral e Município de Irrani. Por ocasião da comemoração dos 163 anos da criação da Polícia Militar do Paraná, a corporação presta homenagem aos integrantes do então Regimento da Segurança, que morreram há 105 anos no combate do Irrani. Da mesma forma, o município de Irrani referência a homenagear seus filhos, catarinenses que morreram na defesa de seus lares familiares, crença e território. Mortos em combate e enterrados na vala 221. Aqui acho que foram os soldados, foram enterrados aqui. A vala dos 21 há um século dos quê? Há um século do quê? Quem morreu como bandido ressuscita como herói. A vala dos 21 hábamos.